Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Esse vídeo vai ser um pouquinho da extensão da live da manhã. O grande ponto é que na live da manhã a gente mais reclamou do que qualquer coisa em relação ao Matheus Filipe. E eu sei que é muito difícil você tentar ter alguma perspectiva positiva de uma peça que é quase que unanimidade, que é muito abaixo do que o Atlético pode aceitar. Matheus Filipe fez algumas temporadas pelo Atlético, e a impressão que ele deixou depois de até um primeiro momento positivo foi de um zagueiro com tantas limitações, mas com tantas limitações, que não tinha condição da permanência dele no elenco do Atlético. E agora a diretoria do clube, eu acho que de maneira completamente errônea, entende que o Matheus Filipe é uma possibilidade para compor elenco em um momento que a diretoria busca outras prioridades, não a zaga. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre o assunto, acho que tem muita coisa para a gente desmembrar em uma visão um pouco mais racional e menos emocional. Mas acho que até nessa visão racional, a minha opinião segue a mesma. Matheus Filipe não deveria retornar para o Atlético, mas tem algo que a gente pode se apegar pensando nesse retorno do Matheus Filipe? Tem algum potencial escondido? Tem algum cenário que a gente pode entender que o Matheus Filipe pode colaborar com o Atlético? A gente vai entender isso agora, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, com o código Três Pontos você ganha 20% de bônus na KTO e me ajuda demais. Beleza, rapaziada? Vamos conversar um pouquinho sobre o Matheus Filipe, mas eu quero fazer uma linha do tempo da maneira como a diretoria do Atlético lidou com o fator zaga ao longo da temporada. Primeiro de tudo, não fizeram questão da permanência do Kaká, mesmo com os setores técnicos, comissão técnica, setor de mercado, até mesmo o treinador Cuca pedindo a permanência do Kaká. Ah, mas o Kaká falhou na temporada passada, eu acho que o Kaká seria titular do Atlético hoje, principalmente com o Martim Varim, pelo fator velocidade, pelo fator capacidade de defender a profundidade, então acho que é um personagem com muita facilidade de ser um zagueiro que hoje a gente não tem, que é esse zagueiro de mais mobilidade, que corre 15, 20 metros para trás. Beleza, liberou o Kaká, teria que pagar uma verba ali para o clube japonês, ou estendeu o empréstimo ou para contratar o Kaká, não quis ficar com o Kaká. Situação do Pedro Henrique, óbvio que o Pedro Henrique também já tinha uma situação extremamente desgastada com o Atlético. O grande ponto é que também não quiseram oferecer as condições de contrato que o Pedro Henrique queria permanecer, o Pedro Henrique teve outras propostas e acabou acertando com o Bragantino, que ofereceu um projeto bem legal para ele ser o substituto ali do Léo Ortiz. Ah, Thiago, são zagueiros que fazem muita falta? Não são zagueiros que fazem muita falta, mas são zagueiros que deixam o setor esvaziado. Hoje o Atlético tem o Matheus Gamarra, que foi uma contratação do antigo setor de scout, tem o Thiago Heleno, que é a principal referência do setor, e tem o Kaique Rocha, que eu acho que faz uma temporada até muito surpreendente em relação ao que ele entregou na temporada passada, um cara que teve um acréscimo de nível, teve uma melhora substancial no Atlético como um todo. Então, o cenário é esse, você tem o Beleza e o Marcão, jogadores da base, jogadores jovens, jogadores que não receberam um número de oportunidades grande o suficiente ainda. Então, existe a necessidade do Atlético contratar zagueiros, existe a necessidade do Atlético trazer mais nomes, mas esse nome, na minha visão, não seria o Matheus Chilipe. Eu gostaria até de um nome que, beleza, poderia chegar para a reserva, mas primeiro, que tinha características diferentes de um zagueiro de mais mobilidade, para ser esse cara com capacidade de defender profundidade, já que a gente vem jogando em linha alta, e um zagueiro tecnicamente melhor. Porque, até a comissão técnica do Atlético, ano passado, falava mal do Matheus Chilipe. Entendia que o Matheus Chilipe não era um jogador do nível para o Atlético. Então, fica muito claro que a volta do Matheus Chilipe é uma decisão exclusivamente por parte da diretoria, beleza? Beleza. Aí, a gente vai para um cenário que é... O Marte Varini, ele pode fazer alguma coisa com o Matheus Chilipe que potencialize ele de algum jeito? Eu acho que não, cara. Eu vou ser bem sincero, porque o Varini gosta de zagueiros que constroem bem, o Varini gosta de zagueiros rápidos, o Varini gosta de zagueiros que entregam em mínima segurança, já que o time dele é muito agressivo. E o Matheus, enquanto esteve aqui, ele em nenhum momento conseguiu ser o zagueiro que preenche essas características. Então, a volta do Matheus Chilipe é pensando numa composição de elenco, mas é pensando na composição de elenco da maneira mais relaxada possível. E vem sendo um processo em mais setores do Atlético. Se você pegar a avulância, a gente perde Alex e Hugo Moura, que não são nenhuma referência, mas a gente deixa o setor esvaziado, a gente deixa o setor das zagueis esvaziada. As contratações hoje do Atlético, óbvio que elas têm um fator qualitativo, mas também hoje existe uma necessidade qualitativa muito grande da qualidade e da quantidade dos jogadores chegarem e gerarem impacto, porque o Atlético cada vez tem um elenco menor. E se fosse um elenco menor com a intenção de utilizar a base, eu confesso para vocês que eu até entenderia, mesmo sabendo que o Atlético está fazendo uma economia burra, levando em consideração de tudo o que lucrou na temporada e o quanto não conseguiu investir a partir do processo de lucro. Mas quando você tem um esvaziamento do elenco e você tem Matheus Felipe, Zé Vitor como preenchimento desse elenco, a gente não está vendo um processo de esvaziamento do elenco, a gente está vendo um processo de enfraquecimento do elenco. Isso acaba sendo muito triste, porque a gente começa a ver um trabalho promissor de um treinador e quando você tem um trabalho promissor de um treinador, o que isso indica? Isso indica que você precisa oferecer as principais ferramentas pensando na construção de um trabalho mais sólido, porque o trabalho do treinador pode ser o bom o suficiente, mas não adianta você também dar ferramentas que não potencializem o trabalho desse profissional. E é mais ou menos essa a impressão que a gente tem que está acontecendo com o Marti Varini. O Varini precisa de peças para fazer o que o jogo dele, que é um jogo até um pouco mais complexo do que a gente estava acostumado, aconteça. E essa peça não é o Matheus Felipe, mas vamos ver. Torcer para ele voltar e torcer para ele atingir um nível que em algum momento imaginava que ele teria no Atlético. Se tem algo que eu me apego, é exatamente isso. O Matheus Felipe foi contratado por uma rede de scouts que o Atlético tinha muito eficiente. E se essa rede de scouts viu o talento do Matheus Felipe, alguma coisa tem ali. Aí vai do desafio do Marti Varini tentar atirar o máximo de um zagueiro forte fisicamente, um zagueiro que em algum momento demonstrou ter um bom passe, mas ainda falta muita coisa para a gente depositar qualquer tipo de esperança no Matheus Felipe. Não sei nem se dá para falar, seja bem-vindo, mas que faça o melhor trabalho possível com a camisa do clube. Isso aí é inegável.